Me adianta? Pode? Vou pegar ali no carro. Tá bom? No momento, eu acho que vocês devem agora, assim, passar uma borracha de início e fazer o segmentamento. Aí depois, cabeça fria, todo mundo, vão lá e qualquer que a gente pode ser feito pra vocês. A borracha, né? Apagar uma coisa que a gente tá vendo. Não tem como, diga-se, é o jeito de falar, né? Porque vocês estão com sentimento, tá? Certinho? Depois do... Samba, cuida, Samba. Sabe o que a gente pode fazer? No momento, agora, não tem como. Mas assim, meu questionamento é o seguinte, o senhor tá falando que eles, na verdade, depois vão lá porque aqui tá com sentimento e tal, mas o que que vai ser feito? Essa é a minha pergunta. Eu tô aqui como vereador, eu represento eles, tá? Sou da região deles. Aí o senhor me fala aqui que vai, depois vai fazer o reparo lá, vai conversar, vai fazer o reparo. Você é um... Vereador. Sou Heloísio. Heloísio, eu não tenho poder geral pra falar. Mas o senhor representa a empresa, o senhor vem representar a empresa. Eu estou aqui tentando ver o que que aconteceu pra que a gente possa ver o que que pode ser feito. Não, tentando não. Eu quero o seguinte, o senhor tem que mostrar pra eles a solução, nem que seja qual o reparo que vai ser feito. Até porque eu não quero expor a empresa aqui. Mas se não tiver uma resposta aqui, eu vou abrir uma live aqui e vou falar o que que a funerária Uberab está fazendo com as famílias. E não é com uma não. É com todas as famílias. O do lado aqui, a moça que estava aqui, não é dessa família, não é outra, que não podia abrir o caixão, sem motivo, abre o caixão, esse monte de papel aqui ó, cheio de papelão, constrangindo toda a família. O senhor gostaria que fizesse isso com a família do senhor? Jamais. E por que que tá fazendo com a família dos outros? Mas, volto a repetir pra você, até então eu saí, meu papão me ligou, eu vim de casa que até ainda não sabia o que que... Mas o senhor representa a empresa, é isso que eu quero saber. O que eu quero dizer pra você é o seguinte. Tá, nós vamos registrar o boletim como o senhor representando a empresa. Pode, pode sim. Como é que é o nome do senhor? Eu vou dar um dado pra ele lá agora. Tá, eu tô perguntando o nome do senhor. Desculpa, tá virado. Sinomar. Sinomar. Eu vou anunciar isso na imprensa se o senhor não trouxer uma solução, se vim cá só falar pra eles que depois vai sentar e não sentar, eu quero ir junto na conversa. Pode. Não serão lesados, serão acompanhados de advogados e com a ocorrência que nós vamos fazer aqui. Isso não se faz com família, principalmente no momento de luta. Então, tô deixando claro pro senhor que nós vamos agir de acordo com a lei. Tá bom? E o que que eu tô dizendo pra você? Aqui agora, aqui no Estado, aqui não tem como resolver a situação disso aqui. Pois é, mas nem deveria ter acontecido isso, né? Porque assim, isso aqui é reincidência dessa empresa, tá? Tá? Reincidência dessa empresa.